Saga Sapuri na conta e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o veredito do que eu achei ao usar o Saga Sapuri ao enfrentar o Saga Sapuri e passar as minhas impressões iniciais sobre ele depois de enfrentar ele durante uma semana e fazer uma live que inclusive a live vai estar dedicada aí no comentário fixado mas a última luta da live eu vou deixar aqui como corte no final do vídeo, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan que se é o Eike então bora conhecer o meu Saga Sapuri então ontem eu postei um vídeo, vou deixar aí nos cards de suma do Saga Sapuri porque eu deixei essa build, mas hoje também vou comentar o que eu achei ao utilizar essa build então muita coisa a gente não consegue perceber na gameplay do Saga Sapuri principalmente dessa skill aqui que ele embora tenha 4 skills ativa ele com o plano ativo dele, ele causa muitos efeitos passivos é o debuff no inimigo que ele vai causar de redução de ataque, de redução de velocidade a gente não percebe isso na luta e isso é um problema para quem você está valendo e se o Saga Sapuri é bom porque é detalhe que você não percebe, tá certo? outra coisa que você também normalmente não percebe quando você está jogando com o Saga Sapuri enfrentando é o dano dele passivo que ele compartilha nos inimigos às vezes parece que ele não está causando tanto dano, mas toda vez que um aliado seu está batendo ele está causando dano, mas na hora que chega a vez do Saga Sapuri você usa aí a skill 3 ou a skill 4 dele para causar dano parece que ele não causa muito dano mas na hora que você finaliza a luta, cria esse hábito com o Saga Sapuri e vê lá os dados ele vai surpreender muitas vezes, muitas vezes, mas teve poucas lutas que ele ficou com um dano bem baixo do DPS principal aí da minha gameplay, tá? então é uma coisa que eu vejo alguns jogadores achando que ele é ruim porque só fica vendo usando o plano na rodada 1, 2 e 3 aqui, né? na rodada 2 e 3 fica usando aí esse que é o 4 a confusão, eu usei ela, eu estou inclusive com a build de confusão, né? 84% aqui não estou com muito speed, peguei aqui, ó, sem speed então o Saga Sapuri jogou depois de todo mundo os Cosmos dele são bem ruins, né? mas, enfim, ele estava acertando até ok, né? tipo, a cada 3 confusões eu acertava duas vezes o dano dele estava razoável também para ser em alvo único, tá? mas dá para usar oportunamente também eu não tive ainda muitas oportunidades de utilizar mas pretendo fazer ainda um build de PVP ainda com a build focada só em usar a skill 2, tá? hip, skill 3, 4 e 1, né? vamos ver quando eu montar essa build e apresentar para vocês em alguma gameplay que não deve ser corte de live porque eu vou fazer aquele teste só de as 3 diárias e muda os Cosmos e depois volta os Cosmos anteriores, beleza? outra coisa também que a confusão é uma roleta russa, né? eu enfrentei um Shun M&M e o Shun M&M não purificou e tipo, teve umas 4 ações ainda para o Shun purificar ele não purificou então é uma roleta, né? para ver se vai purificar ou não e tem algumas opções bem interessantes como o Sukiyo hoje no meta o Afrodite o Shura divino também é uma opção bem interessante de você dar confusão principalmente na roleta 3 e tal, né? que ele já está com bastante dano se ele não usar, né? o... como eu falo? não ultrapassar o Shura de preferência, tá certo? e agora usando essa skill, eu acho ele legal esse set eu não senti tanta falta assim de um dano a mais aqui eu não senti faltas aqui tá com mais acerto status que talvez eu upe aqui mas aqui vale a pena, tá? no level 3 por causa da redução de custo, de energia mas o ataque básico eu não pari eu não usei tá? ah, né? mas você falou que ia fazer a build de Shun M&M de confusão beleza mas seria mais uma build temática para confusão mas no geral não usa no máximo como uma Sasha mas sei lá uma ação extra talvez não seria tão interessante assim então eu não gostei do ataque básico dele aqui né? é... não usei em momento algum o ataque básico dele nas principais builds da minha live de teste das builds que eu quis construir com ele ah, vou usar um Shun M&M eu quero usar com... com Shura com Sukiô Saka não com Saga Sapura então aqui é um dos livros que eu, por exemplo, despegsei então 1, 3, 5, 4 eu acho que é uma build legal e é 19 livros que você vai ter com o seu Saga Sapuri nesse teste e no geral eu gostei muito do Saga Sapuri tá? o dano que ele causa extra passivamente é muito interessante ele embora pareça um suporte ele parece também um DPS em área na maioria das vezes nas lutas e ele é interessante para atacantes em área eu usei ele com o Nero uma vacina costa dessa live por exemplo mas ele estava tipo teve uma vou fazer um corte da live build Saga Sapuri com Nero para vocês verem a minha build teve uma luta que mesmo o Nero sendo o único DPS na luta com Saga Sapuri ele ainda passou o Nero já ganhando na rodada 2 com Saga Sapuri o Nero já batendo no chão e tal então é muita coisa que ele causa de dano mas de preferência para builds de como é que se diz para atacante em área ou múltiplos alvos cheiro divino que ataca várias vezes também é muito bom beleza então se vocês quiserem ver muito de Saga Sapuri cara cola na live link na descrição foi no penúltimo dia o Saga Sapuri estava imbanível nessa live teve muita build de Saga Sapuri eu usando eu testei aí 4 builds de Saga Sapuri muitos Saga Sapuri eu enfrentei também e se você quiser ver vários builds de Saga Sapuri dá uma colada lá na live que você vai ver muita gameplay de Saga Sapuri eu vou deixar vocês com um corte da última luta que eu fiz de Saga Sapuri da live no finalzinho da live nos últimos 5 minutos é o corte que eu vou fazer aqui para vocês então vai ter mais ou menos uma hora e meia de gameplay de Saga Sapuri então cola lá na live se você quiser ver mais gameplay antes de eu deixar o corte para vocês não esqueça deixar aquela moral com seu like se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui indicar esse vídeo para alguém aí que você está em dúvida do Saga Sapuri ou apresentar o que eu achei do Saga Sapuri mesmo ele lento Saga Sapuri é melhor rápido não gostei dele lento mas eu usei ele com a build acerto de status eu vou diminuir alterar os speeds da minha aluna do meu Shun MM para fazer os testes com ele também porque eles ficaram mais lentos então teria que sincronizar ele com outros personagens então vai ser o momento aí que eu vou fazer somente a alteração para fazer a gameplay temática com vocês depois eu volto as speeds do Saga ou do Shun ou da Luna quem que eu for alterar beleza então fica aí com o corte da live comenta aí como que ficou o seu Shun como fala o seu Saga Sapuri ou se você escapou ele o que você está achando dele você concorda comigo ou não e se você quiser ver os sumos do Saga Sapuri dá uma colada aí no vídeo nos carros e a review dele mostrando dicas pontos negativos pontos positivos também vou deixar nos carros para vocês vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui olha o outro cara vindo com a Iori também vamos ver se ele vai lembrar que escondeu ou não que isso Lost o Ibi que nos é o que mais faz aqui na luta inteira se ele não esconder aqui escondeu ai que zica vamos lá vamos lá no Iori aqui já eliminei essa Iori nossa que dano é esse cara vamos esconder para trancar mais dano aqui vamos anular o segundo ataque aqui do nosso amigo nada de outro ataque vamos ter que curar tudo de novo aqui é mitos aiorianos o Iori do cara joga primeiro que o meu eu não tenho o que buffar não atacar não então vai ser o Iori do inimigo mesmo é o combinho do Orfeu com o Taksapuri é o que dizem ai que isso que dano é esse caramba velho que dano é esse pô mas podia sair essa merda desse negócio aqui do cara não sai não só garantir que o outro vai virar pó olha essa Iori olha essa Iori é isso é isso que é a Iori galera o resto é resto quem que vai jogar depois aqui vão no docão é isso vocês viram o combinho aí de Orfeu com o Saga como me rebentou e agora por que eu entro no Kuro eu hein no Smogol cara pelo menos manteve ali o cara na proteção olha no pesadelo então vamos aqui no Iori aqui 2 de energia quebrar esse escudinho e agora a Iori só vai dar kill só dá kill ó vamos bater aqui no docão ah não era no docão não porque ele tá com shield né vamos lá vamos lá no Iori arrebentando todo mundo a Iori é mito a Iori é mito cara a Iori é mito vamos ver o dano do Saga Sapura aqui cara o Saga Sapura ele causou mais dano do que o meu Iori meu Iori que parece que fez muita coisa mas ele potencializou o dano do Hypnos e tal é foda né velho mas o Orfeu do cara foi cabuloso nessa rodada um no 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 no